LULUZINHA Nunca é surpresa Se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar Nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quero estar com LULUZINHA Outra vez Isso é erva de passarinho Conhece a tradição de Natal Se estiver em cima da cabeça de alguém Você tem que beijar É um costume de Natal praticado Por pais, avós E por aquele cara que dança com abajur Na cabeça durante as festas de Natal Sabiam que essa erva de passarinho É venenosa? Se você comer um pouco vai ficar muito doente Mais doente do que quando tem que tomar Aqueles xaropes horríveis Eu aprendi sobre a tradição Da erva de passarinho Quando o Bolinha botou em cima da minha cabeça E disse que eu tinha que deixar ele me beijar Eu aprendi mais uma coisa também Que você também pode botar Um monte de erva de passarinho Na orelha de alguém Pode perguntar pro Bolinha Arvore de Natal Versão Brasileira Herbert Richards Ah! Esse é o último Ah! Eu peguei! Oh! Mãe, você viu o presente que escapuliu da minha mão? Poxa, mamãe Por que você jogou a torta no teto? Era o presente do Bolinha Por que a senhora cozinhou a bola dele? Jorge! Jorge! Ah, sim, sim, querida Por que eu tenho que pegar a árvore de Natal agora? Porque eu tenho muito o que fazer hoje E a Lulu não tem Então... O que eu posso fazer agora, mamãe? Você pode me ajudar a pegar a árvore de Natal Legal! Eu te encontro no carro Pega! Pega! Faz uma tentativa O que está fazendo com a minha serra? Vamos pegar uma árvore de Natal, não vamos? Sim, mas no supermercado Ah, não precisa de mim pra isso Eu vou ajudar a mamãe Está bem, está bem Nós vamos cortar uma árvore em algum lugar Legal, pai Assim vai ser de graça Deu 10 dólares, meu senhor De graça, você disse? Vamos procurar a nossa árvore, papai Cerejeiras, carvalhos, coqueiros, mangueiras, jaqueiras Poxa, nenhuma árvore de Natal E já estamos rodando a horas Eu sei, eu sei muito bem disso Lulu, veja Opa! Um montão! A gente pode pegar a melhor Lulu, o que você acha? Disse que cortaríamos a nossa própria árvore Você sabe o que todos dizem Onde tem uma, com certeza tem muita Pai, não amassa o carro Precisamos dele pra carregar a nossa árvore Isso não é legal, pai Mas vai ser difícil escolher São todas iguais? Eu esperava que fosse fácil escolher 10 dólares de gasolina e agora eu tenho que comprar calças novas Esta vai ser a árvore mais cara da minha vida Manda logo, pai O que encontrou, louco? Isto é da calça de alguém Invasores! Procurem Deixe um pouco pra mim quando encontrar O que acha desta aqui, Lulu? Não, fina demais E esta aqui? Está toda inclinada Olha esta aqui, papai Mas é enorme! Não, Lulu Não sacuda a árvore! Ai, me desculpe, papai Mas não temos que pegar a árvore inteira Podemos subir e cortar a parte mais alta Eu detesto subir neste tipo de árvore O que? Ai! O que a gente vai fazer? Estamos presos aqui Bom, eu... Eu não sei Ai... É tudo culpa minha Devíamos ter comprado uma árvore no supermercado Calma, Lulu, não chore Pronto, nós vamos encerrar a parte mais alta como você queria De que adianta? Não vamos conseguir descer com aquele lobo lá embaixo Nunca se sabe o que pode acontecer Legal, ele está fugindo Lulu, vamos descer, pegar a árvore e dar o fora daqui O que faz em minha propriedade? Bom, sabe o que é? Minha filha queria que cortássemos nossa própria árvore de Natal E meu pai queria economizar dinheiro Tudo bem, venham cá e vamos conversar sobre isso As árvores não são de graça Pegar uma árvore de Natal, ela disse 10 dólares pela árvore, 10 dólares pela gasolina e calças novas Esta é a árvore de Natal mais cara que nós já tivemos Jorge, será que você e a Lulu podem buscar o peru? Ai, nossa, isso vai ser muito mais difícil do que pegar uma árvore, papai Por que, filha? Porque perus são difíceis de pegar O Natal pode ser muito estressante para nós, crianças Primeiro, temos que nos comportar durante o ano inteiro Senão o papai não nos dá presentes Segundo, temos que esperar um tempo para poder ganhar os presentes E quando finalmente abrimos nossos presentes Os adultos nos dizem que temos que dividir Muitas crianças são grandes demais para dividir Mas eu não me importo Desde que tenham que dividir comigo Você tem que gostar do Papai Noel Porque ele é o cara que viaja o mundo todo Para levar presentes para as crianças E o que nós damos a ele em troca? Leites e biscoitos Ele deve comer uma tonelada de biscoitos numa noite Existem muitas crianças no mundo Mas se você pensar bem, não é uma troca muito justa Nós ganhamos brinquedos e o Papai Noel ganha gordura Versão Brasileira Herbert Richards O boneco de neve do Papai Noel Ai, Aninha, véspera de Natal Eu mal posso esperar Temos que nos distrair, Lulu Senão vamos ficar maluquinhas Vamos fazer nossos anjinhos de neve Ah não, melhor ainda Guerra de neve Eu vou te pegar Ah, te peguei Cuidado Lá, 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 você errou Ora, arrancaram o meu botão Quem disse isso? Senão são as malcriadas da Aninha e da Lulu Aquele boneco de neve, fala É, mas pelo menos ele sumiu Não fiquem gritando desse jeito Ele tá falando Eu não sou um boneco comum, eu sou o boneco do Papai Noel Podem devolver o meu botão agora? O que é um boneco de neve do Papai Noel? Eu informo ao Papai Noel quem foi mal criado e quem foi bonzinho nesta cidade Você espia as crianças pro Papai Noel? Isso, mas eu não sou o único Estamos de olho em crianças mal criadas como vocês, June e Joanna Eu posso ser convencida a não contar pro Papai Noel o quanto você tem sido mal criado Se você me pagar É melhor você tentar uma coisa melhor Tudo bem, calma aí Que tal você me pagar para pedir o Papai Noel para trazer o que você quiser? Fechado Temos que dar dinheiro a você pra que não diga pro Papai Noel que fomos mal criadas É apenas uma sugestão Isto é, se vocês quiserem ganhar presentes este Natal Anda Lulu, vamos pegar os nossos cofres de porquinho É, quer dizer, ho 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 Vejo que as duas estão fazendo compras de última hora Não, guarda McNab, só estamos garantindo os nossos presentes Vamos dar o nosso dinheiro pros bonecos de neve do Papai Noel Deve ser alguma espécie de tradição natalina que eu não conheço E onde vocês duas vão com esses cofres de porquinho? É pro boneco de neve do Papai Noel, senão ele vai contar que fomos mal criadas e não iremos presente Se bem que você foi muito mais mal criada do que eu, Joana Onde é que se viu uma coisa dessas? Bonecos de neve roubando crianças? Isso é ótimo, podemos ser maus o ano todo Pagamos ao boneco de neve do Papai Noel e ele não vai saber de nada Eu vou acabar com isso de uma vez Ho 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 ho, Feliz Natal Peraí, tem alguém ali dentro É um menino Ei, mas o que é isso? Me soltem Me soltem, me soltem, senão eu vou botar tudo pro Papai Noel Corram, vamos pegá-lo Bolinha, carequinha, quer dizer, uns outros bonecos de neve do Papai Noel É melhor você não me passar para trás Bonecos do Papai Noel, temos que correr Desculpe, garoto, tenho que dar no pé Corre, bolinha, quero dizer, bolinha de neve, vamos dar no pé Era só uma armação Que história é essa que estão roubando as economias das crianças? Quer ficar em silêncio, é? Bem, vamos ver se fica em silêncio lá no centro Por que o senhor está quebrando meu boneco de neve, seu guarda? O que foi que eu fiz? Esperem, esperem, hajam como bonecos de neve Enganamos eles Ora, não é assim que devem se comportar no Natal O que o Papai Noel não iria pensar? Ele tem razão, não devemos estar brigando por dinheiro Nós devemos estar pensando em dar em vez de tomar e pegar Desculpe a gente Toma aqui, moço De todas as crianças Que bom! Feliz Natal para todos vocês Foi um truque muito bom, bolinha É, ainda bem que não existe boneco de neve de Papai Noel Ele contaria tudo para o Papai Noel Cansarinho Impinador Feliz Natal boneco de neve Feliz Natal para o senhor Papai Noel E então, elas têm sido crianças comportadas? Elas são muito boazinhas Houve um problema com algumas crianças, mas acabou tudo bem A famosa tradição de Peru de Natal é mais ou menos assim Já tá assado? Eu acho que tá! Então vamos comer! Peraí, não tá assado! E aí todos discutem pra ver quem vai destrinchar Eles não sabem que quem destrincha pega os pedaços que ninguém quer Então todos falam sobre a comida deliciosa da mamãe Esse pedaço está seco demais, a coxa está cheia de gordura Não tem pra todo mundo! Finalmente, quando termina a ceia Todos cantam Noite Feliz pra distrair a mamãe Enquanto ela arruma a bagunça A mamãe já está cansada dessa tradição de Peru de Natal Então esse ano ela disse que vai começar com a tradição da ajuda Ajudem, ou ela vai assar o Peru mais na casa da vizinha O Tapete do Papai Noel Versão Brasileira, Herbert Richards Troca de presentes Troca de presentes Versão Brasileira, Herbert Richards No meu primeiro Natal, meus pais deram pra mim Lulu! Lulu! Aconteceu uma coisa horrível Uma casinha de bonecos Lulu! Bolinha, o que você está fazendo no meu boneco de neve? Você não vai nem acreditar nisso Desculpe, Bolinha, o que você falou? Você não vai nem acreditar, amanhã é Natal, certo? E os meus pais saíram, então eu... Deixa eu adivinhar, você começou a bisbilhotar os seus presentes Eu? Bisbilhotar Lulu? Eu não faria uma coisa dessas Eu estava observando e não me esbilhotando E aí eu abri sem querer o armário e reparei Que os presentes estavam lá dentro E você abriu todos eles, agora você sabe quais são os seus presentes E não vai ficar surpresa amanhã de manhã quando será o Natal Eu entendi direitinho Mas Lulu, você não entendeu São todos presentes de menina E aí os meus pais vieram pra casa Então eu peguei todos os presentes Botei cuidadosamente no armário E pus tudo no lugar de novo É, quase tudo Você foi apanhado espiando? Não, eles não suspeitaram de nada Fala aí Bolinha, por que os seus pais te dariam presentes de meninas? Como é que eu vou saber o que os pais pensam? Tudo o que eu sei é que o meu Natal está acabado Mas Bolinha... Oi mãe, oi pai Nós vamos sair só um instantinho, Lulu Voltamos logo Tchauzinho Coitado do Bolinha Mas isso é bem feito Eu nunca espiei os meus presentes antes do Natal Carrinhos de corrida? Carrinhos de corrida? Mas eu não pedi isso pro Papai Noel É tudo presente de menino Lulu, chegamos Eu estou indo lá na casa do Bolinha Tudo bem, querida Alô, senhora França? Senhora Palhares Eu ia ligar pra senhora Eu peguei o Bolinha espiando os presentes de Natal A Lulu também Coitadinha, parecia muito abatida A senhora tinha que ver o Bolinha Isso é bem feito Nós vamos destrocar os presentes quando eles estiverem dormindo E a surpresa será tão grande que nem saberão o que aconteceu Bolinha, bolinha, ai! Bolinha, bolinha, ai! Todos os meus presentes de Natal são presentes de menino Isso é horrível, Lulu O que nós vamos fazer? Você achou presentes de menina, não foi? E você, presentes de menino Ah, vamos trocar! Vamos trocar! Eu vou direto pra cama pra amanhã chegar bem rapidinho Durma bem, filha E se ouvir algum barulho do telhado é apenas a rena Quando é que o Sr. França vai chegar com os presentes? Ele vai chegar logo, querido Ai, tomara que o Bolinha apareça logo Até que enfim Até que enfim Toma os seus presentes Será que a Lulu já pegou no sono? Como é divertido andar a cavalo Não vai ter mais confusão de presentes Vai ser uma surpresa para as crianças amanhã de manhã Opa! Espere a gente, Lulu Vem a você abrir seus presentes e a parte melhor do Natal Ai, depois de todo o trabalhão ainda ganhei os presentes errados Puxa, no fim tudo acabou não dando certo Esses presentes de Natal devem ser assombrados É melhor ligarmos pros palhares Feliz Natal, Bolinha Ah, mas olha só o bolinho Mas que barato, olha a minha bola Que legal! Nós não vamos mais escolher os presentes E não vamos mais olhar os presentes antes do Natal Só os presentes do meu aniversário Apresentando a lista da Lulu com as 5 coisas que ninguém quer ouvir depois que você abrir um presente de Natal Número 5 Sua roupa nova não ficou tão ruim em você Além disso, quem vai reconhecer você numa nevasca? Número 4 Eu sabia que você ia adorar, mas me dá logo antes que quebre Número 3 Não conseguimos escolher entre uma bicicleta nova ou patins novos Então te demos cuecas novas Número 2 Não se preocupe, podemos doar isso para menores carentes Número 1 Ah, filho, é que T. Wern esqueceu se você é um menino ou uma menina Aplausos Aplausos argentina Para mais as Tchau, tchau. Tchau, tchau.